Aproveitar essa oportunidade para alertar os nossos ouvintes e leitores da importância de se tratar a pressão arterial. É uma doença bastante frequente na população que deve ser encarada com muita seriedade, que está diretamente envolvida com as principais causas de morte hoje para os adultos, que são o infarto e o derrame. A maioria das pessoas que têm infarto e que têm derrame, que é o acidente vascular cerebral, são portadoras de hipertensão. Então, se essas pessoas tivessem tratado ou tratarem adequadamente a sua pressão alta, elas vão estar com menos chance de ter infarto, menos chance de ter derrame, ou seja, menos chance de morrer. Então, vamos alertar essa questão, seguir as orientações do médico, tomando o seu remédio direitinho, cuidando as chamadas medidas gerais, ou seja, controle do peso, práticas de exercício físico, controle do sal na alimentação e o abandono do cigarro. A hipertensão é uma doença crônica que, infelizmente, não tem cura, mas tem tratamento. Ou seja, se tem tratamento, devemos fazer o tratamento. Fazendo o tratamento, nós temos menos chance de ter complicações e menos chance de ter avrecer acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio.